Eu lembro uma vez, uma foto muito especial de vocês, que vocês estavam comendo um hambúrguer da McDonald's pela primeira vez. Foi. Olha, se eu não tô bem, ó, é bem delícia. Ó, e não quer dizer, ele sabe de tudo, né? É, é. E o que é que eu quero saber? Além desse hambúrguer maravilhoso que Deus proporcionou na vida de vocês, o que é que hoje, as três, dizem assim, meu Deus, obrigado por essa conquista? Então, hoje... São tantas. São tantas, mas tipo, hoje o que eu mais agradeço, assim, a Deus, é que, tipo, eu consegui reformar a casa da minha mãe, sabe? Tô conseguindo construir uma casa em cima da casa dela, pra, tipo, ela ter, fazer de aluguel, tudinho. E futuramente ter um apartamento próprio dela na casa. É, futuramente ter um apartamento pra ela, uma casa pra ela. Então, tipo, acho que hoje foi a minha maior conquista, sabe? E, tipo, a minha maior conquista também foi, tipo, eu chegar no shopping, chegar numa loja e comprar o que eu gostei. Entrar em qualquer loja e comprar o que ela quiser. Tipo, se eu gostei de uma roupa, chegar lá e comprar, sabe? Porque antigamente eu queria muito isso. Antigamente, minha mãe, eu vim de uma origem muito pobre, muito humilde, sabe? Então, tipo, eu comprava roupa, assim, tipo, de festa. Agora, em dezembro. Comprava roupa uma vez no ano, que era final de ano, que era Natal e Ano Novo e pronto. Porque meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito pra me dar, tipo, uma condição melhor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu compro roupa quase toda semana. Toda semana eu tô lá. Não sai. Você é estressa, você vai pra gente. É, bem estressa, eu vou pra gente. Antes de dormir, já tô lá, gente, meu carrinho da gente. Mas eu super faço os carrinhos e não pago só pra fazer. É uma conquista muito grande. Sou eu também. Então, tipo, é uma conquista muito grande. E as minhas também, né, Má? Fazer a casa pra tua mãe, né? Poder ter, dar uma condição melhor pra minha mãe, ajudar meu pai. Pra mim, é a melhor coisa. Sim, sim. Sabe? Mas tem muita coisa que a gente já pode conquistar, né? Também, assim. Tipo, eu sei que eu posso conquistar muita coisa já, assim. Só que eu não quero agora. Tipo, mas eu já posso. Então, pra mim, isso... Você prefere guardar. Tipo assim, agora não. Falar, agora tô bem, não precisa, sabe? Agora eu quero agora, né? Você não tem o seu carro, né? Você tem o seu. Eu tenho o meu carro, mas é o carro mais... Eu quero comprar o meu primeiro carro, mas eu tô na dúvida. Vem, olha. Quem quer isso? Eita, glória! Queria ter dúvida. Antigamente, antes eu andava na caçamba da bicicleta. Na caçamba da bicicleta. Eu tô na dúvida, acredita? Tipo, ah, quero que carro. Tô nessa. Acho que é assim. Tipo, eu tenho o meu carro, mas é o mais simples. Mas se eu quiser, eu posso comprar o melhor. Mas é além do teu carro. Onde é que eu pensei isso? Eu não dirijo. Quem dirige é Zizinho, né? Zizinho. Nossa, a gente comprou o Zizinho. O Zizinho. Eu quero carona, viu? Acho que minha mãe é o conquista essa também. Tipo, minha filha, eu vou trabalhar, vou batalhar pra dar o melhor pra minha filha. A menina sai beijo de ouro já, minha gente. Onde que a menina tem mais roupa do que eu? Tipo, hoje em dia, hoje em dia, eu quero dar tudo que eu não tive, eu quero dar pra Melanie. Melanie é uma bebê, ela vai fazer dois meses, quarta-feira. Mas tipo, tudo que eu vejo que é o melhor, eu vou lá, pesquiso, vou lá, compro pra ela. Tipo, eu quero fazer, entendeu? A gente foi na Dolce Gavã, a Palmeira ia comprar uma bolsa pra menina. Eu disse, olha, fecha a bicicleta. Ia comprar uma bolsa da Dolce Gavã, né, minha gente? Não tô comprando uma grife. Pra menina não, ela nem tem menina. Ia comprar, ia comprar pra ela. Então tipo, eu quero dar pra minha filha o que eu nunca tive, entendeu? Então depois eu acho que eu vou batalhar muito pra dar a ela, pra ela não passar por essa dificuldade que eu passei. Mas o bom que eu passei essa dificuldade, que minha mãe batalhou, pra eu ser a mulher que eu sou hoje. Pra estar aqui, onde eu tô hoje, as meninas também. A gente veio de uma origem muito humilde. Mas hoje em dia a gente reconhece, tipo, valoriza, sabe? Quem tava do nosso lado. A gente batalha pra dar o melhor pra quem tava do nosso lado. Gente, tipo assim, antes é nada. Mas assim, Paloma, lembra pra quando a gente começou a ganhar dinheiro? A primeira coisa que a gente fazia era ir no mercado. Era, a gente ia no mercado, comprava tudo que a gente queria. Comprava tudo. Ai, Paloma, enchia a coisa de camarão. Eu sou apaixonada por camarão. A primeira vez que eu fui no mercado, podia encher o carrinho. Eu comprei tanto camarão, tanto camarão. Diz que hip-hop tem alergia a camarão, né? Eu nunca gostei de camarão com isso na cabeça. Eu tenho não, mas ela tem. Mas eu não comi camarão, eu acho. Não, fala isso porque toda vez que eu como camarão, eu fico toda empolada. E ela também. Eu acho que eu também, viu? Mas eu como de ruim. Eu digo, é, agora eu tenho dinheiro pra comer. É aquele negócio, né, Lucas? É. Eu estouro, mas eu como. Pobre tem a frescura de rico. Não fazem isso. Mas, tipo, acho que é muito... Acho que isso pra gente, pra nós três, acho que é foda, sabe? A gente ter o que a gente sempre sonhou em ter. Sim. Tipo, meu sonho era ter um iPhone. Meu primeiro iPhone foi um 8. Mas, tipo, foi o meu primeiro celular que eu fiquei, tipo, feliz da vida. Meu primeiro iPhone, meu primeiro celular bom. Porque antigamente eu tinha um... Não vai contar, falando, não, gente. Todos são bons. Não, menina, assim, só uma bom, assim, iPhone, que todo mundo tinha na Apple, cara. Então, tipo, eu tinha... Não, menina, foi minhas palavras. Porque eu falo, às vezes, as palavras erradas. Eu lembro que o meu primeiro iPhone, amiga... As cobrinhas. São as cobrinhas, gente. As cobrinhas. Eu lembro que o meu primeiro iPhone, eu dividi em dois anos, acredita? Caramba. Um iPhone, eu pagava todo mês. Cento e pouco. Às vezes, não tinha dinheiro. Eu disse, vai, vai jogando. A minha mãe, a gente era umas pobres. Minha mãe, a minha mãe dava tudo que a gente queria. É, era. Nosso primeiro iPhone, que ele ia abrir e fechar a Motorola Rosa na loja vista, que a bichinha se lascava pra trabalhar. Era trabalhar, pra juntar o dinheiro e comprar as coisas prazer. No jogo de... Pode falar isso. No jogo de bicho, antigamente. No jogo de bicho, minha gente, a bichinha. Trabalhando... Sabe o que é jogo de bicho, Camila? É jogo de azar. É, esse cassino, né? É o negócio que você joga... Maquininha? Maquininha. É, maquininha. Tudo que a Miró queria, a gente tinha, a gente comia, a gente fazia tudo por causa da nossa mãe. Então, hoje, não é a minha, vai trabalhar mais não. Jogo de bicho, meu amor. Só se for no joguinho online, gasta o que a senhora quiser. Hoje, a mãe dela é rainha, é baroa. A gente chama ela de baroa. Porque ela é baroa, minha filha. Parte do que quer, não trabalha. Eu dou a vida pra ela, que ela se lascava pra dar pra gente. Ela tá lá de férias, na férias dela. Ela se endividava, mas o que a gente queria, ela dava, né, Mir? E logo duas, pensa. Então, tipo, é muito incrível isso, sabe? Isso pra gente é, tipo, o mais incrível que a gente... O... E a mesma coisa... Nem tem preço isso. E o que vocês almejam, assim, ter? Tipo, assim, vocês têm vontade de voltar a morar em Recife? Ter uma... A casa de vocês lá? Então, tu tem, né? Eu amo Recife, por mim. Miralá já tem uma casa lá. É. Eu tenho uma casa lá. Tipo, como eu disse, eu morava, né? Que eu me casei pra pegar a casa. Herança! É. Você quer saber todas as estratégias que utilizei para faturar mais de 60 mil somente com esse canal de cortes onde eu nem apareço? Tudo isso em apenas um lugar, de maneira simples, didática e detalhada. Tudo o que você precisa saber para ter um canal sem precisar aparecer e faturar alto com ele. Para mais informações, entre para o grupo VIP do WhatsApp. Link na descrição. Tchau, 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 tchau.